A gente sabe que em Dragon Ball existem várias maneiras de se derrotar um adversário e as duas mais citadas pelos fãs são poder e experiência porque tem uma galera que diz que a principal forma de derrotar um adversário é simplesmente a experiência por outro lado tem a galera que diz que a principal forma é o poder e ainda tem uma galera que tem uma grande dúvida em relação a esse assunto bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer o máximo de argumentos e tentar ser o mais claro possível para mostrar para vocês o que realmente prevalece numa luta em Dragon Ball então já eleve o seu ki e se prepara que o Super Kamehameha já vai começar Salve galera, aqui o Rafael, sujeito todo, bem vindos ao canal e se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também te mais notificações para ficar pedindo vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball e se você quiser ajudar ainda mais compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball assim como eu sei que vocês gostam e também entre para o nosso grupo de membros porque assim você ajuda cada vez mais e incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos aqui de qualidade especialmente para vocês agora chega de enrolação e vambora para o vídeo Bom galera, primeiramente eu gostaria de dizer que eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente porque eu vejo um monte de pessoas dizendo né dando suas opiniões e respostas em comentários de postagens e de vídeos também dizendo que, ah o que prevalece é a experiência, ah o que prevalece é o poder então eu resolvi dar a minha opinião é claro trazendo vários argumentos, vários fatos que aconteceram na história de Dragon Ball para trazer essa resposta para vocês aqui de uma maneira mais clara mas é como se diz, mais coerente justamente com a obra e é claro que a melhor forma de explicar isso para vocês de mostrar para vocês o que realmente prevalece num combate em Dragon Ball se é a experiência ou se é o poder de luta é passando por todos os principais combates que aconteceram desde lá do clássico até os dias atuais porque essa é a melhor forma de mostrar para a galera que está em dúvida ou para a galera que pensa diferente do que eu vou falar aqui da maneira que eu vou interpretar as coisas aqui no canal que eu vou passar a minha informação e da minha opinião também então isso é a melhor forma de mostrar para essa galera é você voltando um pouquinho no passado e fazendo uma retrospectiva de todos os principais combates de Dragon Ball e eu vou começar pelo combate do Goku ali com o Mestre Kami que foi a primeira grande luta do Goku e justamente no torneio de artes marciais a gente vê ali que no final do combate o que prevaleceu foi o que? foi justamente a experiência do Mestre Kami porque o Goku tinha basicamente relativamente a mesma força que o Mestre Kami tinha já naquela época, como o Goku já era novinho, o Mestre Kami já era um senhor mas mesmo assim o Goku se igualava ali praticamente o poder do Mestre Kami e o que prevaleceu nesse combate foi justamente o que? a experiência porque o Mestre Kami usou, né, daquele golpe com os pés ele pensou, pô, eu sou maior que o Goku, vou golpear ele com os pés só que ele não vai conseguir me golpear com a mesma proporção que eu vou acertar ele então justamente por causa da experiência, né, foi que o Mestre Kami venceu o Goku mas galera, você pensou nisso que eu falei aqui antes? porque assim, a experiência prevaleceu justamente por quê? porque os dois tinham basicamente o mesmo poder de luta, a mesma força então vamos supor, se o Goku fosse muito mais forte que o Mestre Kami aparentemente ele acabaria vencendo o combate é claro, tem técnicas, tem coisas que você pode utilizar durante o combate principalmente durante um torneio, né, que o que prevalece é você derrubar o adversário ou você mobilizar o adversário de uma forma que ele não consiga mais lutar então o Mestre Kami usou da sua cabeça, da sua experiência mas foi justamente no torneio mas como eu falei aqui agora, se o Goku fosse mais forte que o Mestre Kami não ficaria tão fácil assim de derrotar o Goku naquele momento agora passando pra um combate real, né, que foi o combate entre o Goku versus o Tau Pai Pai a gente tem ali uma, como se diz, uma demonstração clara do que realmente prevalece em Dragon Ball porque foi o quê? quando o Goku enfrentou o Tau Pai Pai antes de treinar com o Mestre Karin ele tomou um sarrafo, né, ele quase só não morreu por causa da esfera que salvou ele mas depois que treinou com o Mestre Karin não necessariamente ele adquiriu mais experiência claro, ele teve um treinamento ali específico com o Mestre Karin e após descer desse treinamento ele conseguiu derrotar o Tau Pai Pai facilmente e nesse treinamento ele adquiriu mais experiência que o Tau Pai Pai? não, porque o Tau Pai Pai tinha toda aquela bagagem até porque ele era um cara mais, era um senhor de idade já ele tinha muito mais bagagem que o Goku justamente por causa disso além de ser um assassino profissional então o Tau Pai Pai tinha muito mais experiência que o Goku em combate porém, todavia, mesmo assim ele perdeu justamente porque o Goku treinou com o Mestre Karin ficou mais forte nesse treinamento e desceu o sarrafo no Tau Pai Pai sem pena, sem dó com experiência e tudo então, nesse momento, nesse combate você vê justamente que a experiência não vale de nada porque quando o adversário é muito poderoso quando ele é mais habilidoso e mais poderoso porque assim, você vê que o Tau Pai Pai mesmo com toda a sua experiência ele perdeu pro Goku e só não foi morto mas pelo roteiro ali no final, né que a granada explodiu na cara dele mas o combate que prova o que eu tô falando aqui é a verdade é o seguinte, foi o combate ali do... não foi um combate, né foi o golpe que o Gohan deu no Hadith lá no começo de Dragon Ball Z por que eu tô falando isso? porque você percebe que o Gohan tinha 4 anos de idade não tinha nenhuma experiência com artes marciais muito menos com o combate e mesmo assim, quando o Gohan ficou furioso ele ultrapassou mesmo que por pouco, né o poder do Hadith e golpeou ele como você pode ver aqui nessa imagem aqui, né golpeou ele dessa forma que deixou o Hadith mais fraco a ponto, né do Goku conseguir segurar ele pro Piccolo finalizar no final então você percebe que o poder do Gohan prevaleceu a toda a experiência de combate que tinha o Hadith por toda a sua trajetória que ele teve ali, né dele a esposa do planeta Vegeta que ele trabalhava lá pro Frieza a gente sabe de toda a história do Hadith que ele conquistava o planeta então ele tinha bastante experiência em combate mas mesmo assim quando o Gohan superou ele mesmo que por pouco, né o Gohan conseguiu golpear ele de uma forma que abalou de vez o Hadith a ponto de ele ter sido derrotado pelo Goku e o Piccolo naquele momento e antes que você fale ah, mas o Goku conseguiu segurar a calda dele antes mas soltou galera mesmo que o Goku conseguisse segurar a calda do Hadith naquele momento o que iria derrotar o Hadith era justamente o golpe do Piccolo que era o Manu Kakosapô e pra ele realizar aquele golpe ele tinha que fazer o que? ele saiba de tempo pra reunir um máximo de poder pra conseguir atingir o Hadith de uma forma que ele conseguisse derrotar ele de vez mas então você percebe o que? que o poder dessa técnica do Manu Kakosapô é que derrotaria o Hadith não outro golpe qualquer então você percebe que o poder mesmo que ele segurasse a calda do Hadith o que iria derrotar o Hadith era justamente o poder do Manu Kakosapô outra outra que responde pra gente se o que prevalece num combate é experiência ou poder de luta é Goku vs Frieza em Namekusei porque esse combate ele foi literalmente extenso e mostrou pra gente o que realmente prevalece num combate a gente viu que o Goku utilizou todas as suas técnicas que ele tinha possível trouxe o repertório de técnicas contra o Frieza usou Kaioken Kamehameha misturou as duas usou Genkidama usou tudo que ele poderia usar naquele combate e mesmo assim ele não conseguiu vencer o Frieza antes de se transformar em Super Saiyajin a gente percebeu ali que se o Frieza quisesse a hora que o Frieza quisesse o Frieza derrotaria o Goku facilmente mas o Goku acabou se transformando em Super Saiyajin e só depois disso que ele começou a ter vantagens sobre o Frieza nesse combate e galera isso se repetiu várias e várias vezes durante toda a história de Dragon Ball porque se você pegar os combates que vieram depois da saga Frieza a gente tem ali os Androids versus Guerreiro Z tanto no presente quanto no futuro eles foram derrotados no futuro foi até pior que eles morreram mas quem tinha mais experiência de combate os Guerreiro Z ou os Androids 17 e 18 se você botar na ponta do Lápis claro que eram os Guerreiros Z que tinha Piccolo Vegeta Gohan também que tinha bastante experiência em combate Kuririn Tenshinhan Yant enfim todos os Guerreiros Z tinham muito mais experiência de que Lápis e La Sule que são os Androids 17 e 18 mas mesmo assim os Androids trocidaram que acabaram com os Guerreiros Z lá no futuro e no presente também outro combate que a gente pode também tirar esse parâmetro é a Vegeta versus Cell o Cell na segunda forma é claro o Cell na segunda forma se você pegar para pensar o Cell tem experiência de todos os Guerreiros possíveis que existem no universo Dragon Ball então o Cell naquele momento ali tinha muito mais experiência que o próprio Vegeta mas mesmo assim o Vegeta tava sentando dando couro no Cell ali né com novedização da saudação do tempo é claro ele tava dando um couro no Cell facilmente poderia derrotar o Cell a hora que ele quisesse só que ele não quis fazer isso daí mas depois que o Cell absorveu o Androids 18 que ele adquiriu mais poder de novo poder ele conseguiu reverter a situação dando um couro no Vegeta e na saga Buu de novo aconteceu isso a gente vê ali a luta no combate entre Gotenks e o Super Buu quem tinha mais experiência no combate ali acredito eu que seria o Super Buu porque ele já tinha lutado ali com o Gohan com o Goku com o Vegeta com vários guerreiros fora os combates que ele teve lá com o Supremo Senhor que ele caiu no passado que ele não esqueceu ainda com certeza não esqueceu ainda então você vê ali que o Gotenks mesmo sendo a fusão ali do Goten e o Trunks é claro né com 7, 8 anos de idade ele poderia derrotar o Super Buu naquele combate e só não derrotou justamente por causa de que? porque a fusão se desfez nesse momento então se a fusão durasse um pouco mais tempo pelo menos uns mais 5 minutinhos o Gotenks com certeza mesmo sem experiência mas com o seu poder ele derrotaria o Super Buu tranquilamente agora para Dragon Ball Super aposto que você está pensando é o seguinte ah mas Rafael o Mestre Kami ele no torneio do poder ele conseguiu derrotar adversários mais poderosos do que ele mesmo sem ser tão poderoso o Mestre Kami ali com o seu poder de humilde bacana de humilde gostei bastante da participação dele inclusive no torneio do poder ele conseguiu derrotar vários adversários e no mangá ele conseguiu lutar contra o Jiri bom galera assim em relação ao anime e o mangá também você percebe que o Mestre Kami ele lutou com os adversários enfim conseguiu derrotar alguns ali até mais poderosos do que ele mas ele derrotou em ponto de vista do torneio de arte marciária do Battle Royale que aconteceu no torneio do poder então assim se fosse combate reais acredito que ele não derrotaria cara ele tinha técnicas ali muito antigas como uma fuba aquela que ele consegue travar o personagem mas ele não derrotou de fato ele derrotou para o torneio agora se você botar num combate real quem derrotaria quem se fosse um combate até a morte o Mestre Kami com certeza não conseguiria durar tanto tempo tanto é né que a gente viu quando ele lutou contra o Frost no torneio do poder ele não conseguiu manter ali a sua como se diz a sua calma que ele manteve nos outros combates e contra o Jiren também ele não derrotou o Jiren lutou contra o Jiren praticamente de igual para igual mas não conseguiu derrotar o Jiren ele só mostrou ali que era possível uma forma de conseguir lutar contra o Jiren então se fosse combate real ele também não conseguiria derrotar o Jiren com certeza e agora só para fechar o último exemplo de combate que eu tenho aqui que para mim é o melhor de todos é o combate entre Broly versus Goku e Vegeta em Dragon Ball Super Broly que a gente percebe que o Broly estava mais fraco que o Vegeta Super Saiyajin no começo do filme o combate estava começando a ficar esquentado o Vegeta se transformou em Super Saiyajin e deu um couro no Broly mas rapidamente o Broly foi subindo o seu nível a ponto de superar até o Super Saiyajin God do Vegeta Goku entrou no combate tomou um sarrafo também transformado em Super Saiyajin God e depois quando Goku começou a ter uma vantagem transformado em Super Saiyajin Blue o Broly se transformou em Super Saiyajin e aí deu o couro tanto em Goku quanto em Vegeta transformados em Super Saiyajin Blue então você percebe que toda a experiência de Goku e Vegeta não valeram de nada porque assim você vê ali 40 anos de experiência que tinham os dois contra 40 anos de experiência em planeta vampa que é praticamente zero de experiência que tinha o Broly contra os dois quem venceu quem prevaleceu mais nesse combate foi todo o poder que tinha o Broly forçando os dois a se fundirem em Godita para conseguir derrotar o Broly no final do filme então galera resumindo a experiência ela conta bastante num combate com certeza porém ela prevalece mais quando o combate é aparelho quando os personagens possuem praticamente o mesmo poder o mesmo nível aí o que tem mais experiência com certeza ele vai ganhar esse personagem que tem menos experiência além também de que quando o personagem tem uma técnica tipo assim tipo uma fuba outra parada que possa conseguir conter o inimigo beleza ele vai derrotar mas ele vai conter ele não vai destruir o inimigo de vez igual aconteceu lá com Gohan vs Cell enfim contra os combates que a gente viu em Dragon Ball agora na minha opinião de um ponto de vista e ver todos esses combates que teve em Dragon Ball e o que realmente prevaleceu foi o que? foi o poder galera o poder quando o cara é muito poderoso não tem experiência que derrote esse cara a não ser que esse personagem da experiência consiga alcançar o mesmo poder ou até superar esse personagem a gente viu isso em toda a história de Dragon Ball e eu mostrei pra vocês os principais combates que isso fica mais evidente é claro mas é claro que essa é só a minha opinião baseada nos fatos acontecimentos e argumentos que eu trouxe aqui referente a toda a história de Dragon Ball agora eu quero saber de vocês deixa aqui embaixo nos comentários se essa explicação foi o suficiente pra vocês entenderem o que mais que é o que é mais relevante em Dragon Ball é o poder além da experiência é claro deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha 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 Obrigado.